Por essa aqui ninguém esperava o que o Gustavo Lima fez lá em Salvador Também vamos falar dela, a polêmica Juliana Bond, isso mesmo, ela acabou agredindo Falam que é o morador de rua, né, em cima do palco, vou mostrar isso pra vocês E também vamos falar sobre a solidariedade da dupla Guilherme e Benuto No novo DVD, vem pancada demais aí, hein, roda a vinheta Aô, trem bonito, bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, se inscreve no canal, vamos atingir aí mil likes Se você gosta dos vídeos de notícias aqui, estamos voltando diariamente aqui com os nossos vídeos Os vídeos de curiosidades, como vocês viram aí do Eduardo Costa, também falamos aí do Zé Felipe E também desses de notícias que são os absurdos da semana que a gente atualiza vocês Com tudo que está acontecendo no mercado sertanejo Então, ó, fortalece a gente aí com o like, se inscreve no canal E, ó, deixe seu comentário aí abaixo que eu leio todos os comentários e a opinião de vocês Bom, turma, vamos começar aí com o vídeo da Juliana Bond Chamou a atenção, ela que fez um show em Crateus Acredito que se pronuncia dessa forma, né, um show de carnaval E aí, em cima do palco, ela chamou um rapaz que fala que é um morador de rua Um cara conhecido lá da cidade e tudo mais Só que aí, no meio do show, ela começou a agredir o rapaz ali Aquela encenação toda Mas teve agressão ali Eu queria saber o que vocês acharam Muita gente achou engraçado E muita gente também achou que não precisava o que ela fez em cima do palco Vou mostrar aqui pra vocês Tudo mais? Vou usar o que tem, né, hoje? Pá! Pá! Upa, caiu, meu Deus do céu Olha que lindo, hein? E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se o cara não estivesse gostando ali também, o cara tinha saído fora, então não tem um porquê a gente polemizar em cima disso ou criticar a cantora, até porque se o cara não tivesse gostado, no primeiro tapa ele já tinha saído, tinha reclamado e tinha saído dali. Mas pelo contrário, no vídeo a gente viu o contrário, né? Que ele tava gostando até demais. E o Gustavo Lima passando no meio do povo lá de Salvador, velho, com uma máscara do pânico. Você tá doido, velho? É cada coisa que a gente vê, a gente pensa que já viu de tudo, né? Aparecem os vídeos desse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Rapaz, você percebeu que até o produtor do Gustavo Lima, o Cauê, grandioso Cauê, inclusive forte abraço aí pro Cauê. Até ele tava de máscara ali no meio do povo, né? Acompanhando o Gustavo Lima. Mas o que chamou mais atenção ainda, além das máscaras, é os 754 seguranças que estavam ali com o Gustavo Lima. Não é pra menos, né, turma? Até porque se alguém descobre que o Gustavo, que é o Gustavo Lima, arranca a máscara dele ali, o povo vai pra cima do cantor, né? Então tem que ter aquela, aquela, aquele segurança, quantidade de seguranças e tudo mais. Mas eu achei muito curioso aí o Gustavo Lima passar no meio da galera de máscara e foi muito engraçado. Muita gente que a gente postou lá no Instagram achou muito engraçado. Comenta aí o que vocês acharam aí desse vídeo do Gustavo Lima mascarado, velho. Vamos falar deles. Guilherme Benuto, uma dupla que tá em ascensão ou já explodiu? Na minha opinião já explodiu a dupla Guilherme Benuto aí no mercado sertanejo. Eles que fizeram diversos sucessos aí durante os últimos anos. Quem lembra do primeiro lá, né? Pulei na piscina. O último, já podemos falar, que é o Aja Colírio, junto com o Guilherme. Tem outros sucessos rodando bastante aí que eu gosto demais, que é esse B.O. é meu com Matheus Cauã. Tem também a música com o chão de avião, que tá andando demais. E eles já estão preparando, na verdade já anunciaram, né? A gravação do novo DVD. Isso mesmo, turma. E pra quem tá acompanhando aí, turma, o noticiário. O litoral norte, o litoral principalmente aqui de São Paulo, mas o litoral norte acho que foi um dos mais afetados. Durante o carnaval choveu muito por lá, né? E aí, o que aconteceu? Muitas cidades ficaram embaixo de água, literalmente, turma. As ruas ficaram interditadas. Tem gente que não conseguiu sair de casa. Tem gente que teve desmoronamento na casa. Por conta das chuvas, as casas que estavam perto de barrancos e tudo mais, os barrancos caíram em cima das casas. Muita gente morreu, infelizmente. E aí, foi um caos total, turma. Acredito que vocês estão acompanhando o que tá rolando por aí. E aí, o Guilherme Benuto vai fazer a gravação do novo DVD, no dia 14 de março, em Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo. Aproximadamente uma hora e vinte aqui da capital de São Paulo. Terá a participação de Mayer Maraíza, Wesley Safadão e Simone Mendes. Até o momento, as confirmadas, né? Gostei demais das participações. Guilherme Benuto sempre acerta nas participações. E aí, eles tiveram uma atitude de milhões, né? Uma atitude incrível. A partir de ontem, eles anunciaram a venda dos ingressos. E nas primeiras 48 horas de vendas da gravação do DVD, né? A verba será 100% revertida em doações para as vítimas lá do litoral norte de São Paulo. O mais preciso, lá pra São Sebastião. Tá bom, turma? Achei muito legal essa atitude aí da dupla Guilherme Benuto. Espero que vocês tenham gostado. Quem der pra ir no DVD, estaremos por lá, certamente, né? O DVD chama Deu Rolo de Novo. Guilherme Benuto gosta demais dessa dupla. Os caras, gente boa demais, velho. Alegre, muito alegre. Excelentes compositores. Intérpretes únicos, né? Que tem aquela voz única dos dois. Eu acho que quem puder ir, vale muito a pena. Eu vi os ingressos promocionais. Estava R$ 50,00 o ingresso. Então, é um preço muito bom aí. Vale muito a pena. Sem dúvida, será um DVD muito bom. Comenta bastante aí abaixo o que vocês acharam. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E, ó, tchau. Obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Fui! Aperta no botãozinho vermelho.